Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de PlayStation 5, PlayStation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, é para começar então falando do guarda-chuva, né, do Mr. Bicho e do campeonato que aconteceu ontem, já foi hoje distribuído para as contas elegíveis, tá? Então 100 mil melhores colocados, ou seja, quem fez mais de 85 mil pontos aproximadamente, né, eu falei a pontuação exata no vídeo de ontem, né, caso você tenha dúvida, já conseguiu então essa Stealth na conta, né, assim como eu, então tá aí. É uma Stealth, de certa forma, até que rara, tá ligado? Porque foi uma Stealth exclusiva, né, só para quem pontuou bem ali no evento, mas ao mesmo tempo, sei lá, não é tão raro assim, né, porque 100 mil pessoas tem ela, então não é pouca gente não. E já aproveitando aqui o assunto do Mr. Bicho, olhem só que coisa interessante. No Twitter, ele colocou uma enquete, né, para a galera responder, e ele colocou o seguinte, o que eu devo dar, né, aí para o segundo colocado do torneio? Porque, mano, todo mundo ficou com pena do segundo colocado, e pelo jeito o Mr. Bicho também, né, porque além de não ganhar um milhão de dólares, não ganha absolutamente nada. Então se você ficou em segundo lugar, e sei lá, né, na minha posição, que é lá para 100 mil mais ou menos, você ganhou só as a Delta, tá ligado? E ele fez uma enquete, né, colocando duas opções, um taco e 10 mil dólares. E acreditem, se quiser, a comunidade desse jogo não presta, e, né, o que venceu foi um taco, basicamente. Mas, né, como se trata aí do Mr. Bicho, né, claro que a zoeira ali da galera, eu tenho certeza, né, que ele vai dar alguma coisa para o segundo colocado mesmo. Talvez ele dê até mais do que 10 mil dólares, tá ligado? Vamos ver, né, tipo, quem acompanha os vídeos do Mr. Bicho sabe que ele é muito generoso enquanto a isso, né, ele geralmente nunca dá premiação só para uma pessoa, então acredito, né, que o segundo colocado, pelo jeito, né, vai levar uma grana aí para casa. Infelizmente, claro, não vai ser um milhão de dólares, mas alguma coisa aí ele vai ganhar. E olhem só, rapaziada, outra parada é que hoje, né, eu liberei na minha conta aí a skin gratuita de Natal, né, a skin feminina, no caso, que é a skin do presente. Se você não sabe, né, como liberar anteciparamente, né, eu expliquei ontem no vídeo, é só você abrir quatro presentes específicos, né, que você pode liberar depois a skin. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma conferida no vídeo de ontem, né, que eu comento aí os detalhes. E outra coisa com relação ao evento de Natal é o chalé, né, a geladeira em específico. Para quem não percebeu, a geladeira, ela muda todo dia. E quando eu falo todo dia, é todo dia, tá? Desde o primeiro dia ela está mudando. Essa aqui, se eu não me engano, foi a primeira geladeira. A gente pode ver, né, que tinha o banana ali congelado, vários escudos, peixe, um cachorro quente, e mudou bastante, tá ligado? E hoje a geladeira está exatamente dessa forma aqui, né, não tem quase nada, né, desde o início aí. A única coisa que permanece é o bananão ali no meio, tem lá em cima um cubo mágico, né, não faz o menor sentido, tem um hamburgão, tem um patinho, o suco slap ali embaixo, né, tomate, enfim, a geladeira está mudando basicamente todo dia. E já tem uma galera teorizando que em algum momento pode aparecer algum tipo de recompensa ali, tá ligado? Principalmente, quem sabe, no dia do Natal, que é o dia 25. Tipo assim, na minha opinião, eu acho que se aparecer alguma recompensa, algo do tipo, é que Games vai estar avisando, tá ligado? Eu não duvido que isso aconteça. Eu acho que pode ter alguma recompensa pequena aparecendo ali, porque a geladeira está mudando todo dia, e esse negócio, né, bem legal também, né, se não tiver nenhuma recompensa, vai ser bem legal de qualquer forma, tá ligado? Epic Games mudar esses detalhes aí no chalé e tudo. E outra coisa, né, que acho que vocês devem ter percebido, é que aparece, né, diariamente ali alguns pedaços de pizza pelo chalé também, que você pode clicar. Então eu não sei o que está acontecendo exatamente no chalé, né, a principal novidade, claro, é a geladeira que está mudando ali. Vamos ver se a Epic Games, né, vai fazer uma surpresa pra galera, né, colocar algum tipo de recompensa ali dentro, ou espalhado pelo chalé. Se isso acontecer, né, claro que eu vou estar comentando aqui no canal com vocês, mas já pra deixar avisado, todo dia, né, quando você entrar no chalé pra abrir o seu presente, não só abre o presente e cai fora, tá ligado? Dá uma olhada na geladeira, porque pode aparecer alguma coisa, né, você pode olhar ali também os novos objetos, novas comidas que tem por ali, né, porque sempre também é engraçado, Epic Games tem uma criatividade lá em cima, né, mas enfim, queria comentar isso aqui com vocês também. E, mano, outra parada que eu quero discutir é um post que foi publicado no Reddit a respeito de skins de anime. Olhem só o que o cara escreveu aqui. Será que eu sou a única pessoa que não gosta da obsessão da Epic Games por fazer skins com temática de anime? Então, em questão aqui, é skins com essa temática, tá ligado? Mais cartoon ali e tudo mais. Ele comentou que não acha elas ruins, mas a questão do contorno, principalmente, deixa a skin toda cagada, tá ligado? Vou dizer assim. E ele colocou ali como exemplo algumas skins que tem esse formato aí de anime. E a gente pode ver, mano, que não tem nenhuma skin de anime mesmo, né, de parceria com anime ali, Daru, Tuboku no Hero, né, Dragon Ball. Ele só colocou as skins criadas pela própria Epic Games. E eu dei uma olhada nos comentários e realmente muita gente concorda com isso. É por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui, tá ligado? Tipo assim, eu achava que a galera gostava muito mais das skins de formato de anime do que não gostava. Eu sabia, né, que tinha uma galera que preferia até o formato normal ali, mas eu pensava, né, que tipo, a maioria gostava. Pelo jeito não, tá ligado? A maioria prefere ali, pelo que eu notei aí nesse post, pelo menos, o formato padrão de skin. Inclusive, foi muito falado aqui sobre a skin da Tenetina, que ela foi lançada há muito tempo atrás, lá no capítulo 2 ainda, e foi a primeira skin, basicamente, nesse formato de anime que chegou. Só que o que acontece? Ela não tinha só esse estilo. Era um estilo extra da personagem. Então ela tinha tanto o estilo com design normal, como também, né, o design de anime. Por isso que a galera gostou tanto dela, tá ligado? E fala que a Epic Games deveria fazer a mesma coisa com essas próximas skins, né, que chegar nesse formato no jogo. Em vez de fazer só o formato ali de contorno de anime, fazer o formato, né, com o design normal do game também. Bom, eu gostei muito da ideia, lógico, né, acho que todo mundo gosta, porque assim vai agradar todo mundo, né, quem gosta de anime usa o estilo de anime, né, quem não gosta usa o outro. Mas eu não sei se isso vai acontecer, tá ligado? A Epic Games meio que já adotou ali essa questão do estilo de anime, já virou uma parada um pouco diferenciada, né, a Epic Games tá fazendo muita parceria com o anime ultimamente, acho que a Epic tá, tipo, se esforçando realmente, né, pra fazer essas parcerias. Então talvez eles queiram deixar como se fosse um estilo à parte, certo? Então, sei lá, eu acho bem difícil isso acontecer, gostei da ideia, certo? Até entendo a galera que prefere o estilo normal, porque se encaixaria, né, muito mais aí com alguns formatos. Eu já mostrei pra vocês, né, tipo, o Naruto até com o estilo normal, ficou sensacional. Eu acho que até melhor que o estilo de anime. Mas já chegou no jogo desse jeito, acho que difícil mudar, difícil virar um estilo extra, tá ligado? Enfim, né, pode comentar a sua opinião aí também, né, talvez a Epic Games esteja de olho. A gente sabe, né, que eles podem realmente adicionar estilos mais pra frente, isso já aconteceu. Às vezes não é, tipo, no momento ali que a galera quer, né, às vezes demora muito, né, a gente conhece a Epic Games, mas enfim, né, pode comentar aí o que você acha do assunto também. E pra finalizar, só dando um aviso aqui com relação a uma habilidade que foi removida temporariamente, essa habilidade que a gente corre, né, pulando ali por objetos, ela foi lançada aqui agora no capítulo e ela foi removida por conta de problemas. Em breve, né, claro, vai estar voltando, mas, de acordo com o Ian Zitz, as missões que tinham relação com isso foram substituídas. Então, a missão ali da tarefa explorador, pulo por objetos 15 vezes, foi substituída pela missão causa e dano a oponentes com rifle de assalto ou rifle de atirador perito, e a missão da tarefa diária, né, pulo por objetos 15, 5 vezes, foi substituída por colete armas de longo alcance. Então tá aí, né, caso você não tenha percebido. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande ir pro seu amigo pra ficar ligado que já pode estar desbloqueando a skin feminina de graça na conta, né, do Natal. Dá uma olhada também no chalé, né, que a Epic Games tá colocando detalhes na geladeira, pizza espalhada ali, não sei se isso vai ter alguma relação, né, com uma futura recompensa no futuro. Não sabemos, né, mas enfim, a Epic Games colocando easter eggs, né, bom, né, todo mundo aí ficar de olho. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.